A Estofaria Venturini tem um recadinho pra você. Ela agora, a partir de agora, não é? Onde a gente já começa a viver a nossa cidade. A Estofaria Venturini está atendendo somente no endereço da Miguel Tostes, aqui em Porto Alegre. Antes de chegar na Vasco da Gama, à direita de quem desce, e na praia os atendimentos vão parar nesse período. Somente atendimentos na loja de Porto Alegre. Mas se você é do litoral, você é do interior, você pode contatar a Estofaria Venturini, porque ela vai até você. Ela só está com a loja física da praia fechada, atendendo na loja daqui. A Estofaria Venturini, como vocês sabem, ela é craque, não é? Digamos assim, no trabalho que faz. Especialista em couro, capitoneia, bergers, chesterfield. Além de renovar o seu estofado antigo, a Estofaria Venturini pode fazer. o estofado dos seus sonhos do zero e também pode reformular e restaurar todo aquele seu móvel antigo. Então não esqueça, Estofaria Venturini, aqui em Porto Alegre, na Miguel Tostes.